Hoje não vamos ler muito, hoje vou ser muito curto, Jovem capítulo 38, vou começar a partir o versículo 13, quando eu lhe pôs minha mão, e que eu lhe pôs de barrières e pentes, quando eu lhe diz que virem até aqui, você não irá mais não mais adiante, e aqui você quebrou as tuas oublas, oubliosas, desde que começaram aos dois dias, desde que você mostraste a alba ao seu lugar, para que agarressem nas extremidades da terra, e que os jovens soient secouados, para que a terra se transforme como um barro sobre o céu, e que eles não são apenas prontos da terra, e todas as coisas se assinaram a comum, as cores que lhes são privados de limer, e que os ímpios querem retirados da sua luz, e que os brancos se lembram, e o braço artigo ser quebrante, assim que sejam quebrados. Vamos tomar Mateus? Rapidamente Mateus, capítulo O versículo 28, ele está escrito. Começamos mesmo pelo versículo 27, para melhor compreensão. Quando o Filho entrou na glória de seu Pai com seus anjos, para que o Filho do homem tenha de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então, ele retribuiu a cada um segundo os seus homens. Eu vou te dizer, em verdade, que aqueles que estão aqui me morreram, que ele é o Filho do homem, até que vejam o Filho do homem no seu Pai. Mateus capítulo 27, versículo 1, Jusqu'au 6e. Seis jours après, Jésus prie avec lui Pierre-Jean, son père, e lé confusé à l'écart, c'est une autre morte. Sexte dia repos de mon Jésus responsivo, a perdi a juin, il m'a déjeunido. Il fit transfiguré de ma haie, son visage resplendu comme un soleil, ses vêtements de verre, blanc comme la lumière. Il foi transcurrante diante d'Ede, o seu rostro esplendeceu comme un soleil, e as suas veilles se tornaram a ser branco, comme a blu. il va si Moise et Elie, il va na Paris, il va s'entraer avec lui. E estes que eles apareceram, Moisés e Elias, falando com ele. Il va s'entraer avec lui. Il va en нужно une nouvelle la mane de la main. Il va s'entraer avec lui. Il va s'entraer avec lui. Il va s'entraer avec lui . Il va s'entrair avec lui. Issa peut y servir de ma haie là isto, on a fait mais un entregue d'eau l'eau les樹ies. Mas na linguagem da lei é o nosso Pai que está no céu, porque o céu resumente com acentos. Que o seu nome será santificado. O seu reino venha. O seu reino venha. Porque o seu nome é santo e tu és o Pai que está no céu. O nosso Pai está no céu. O seu nome é santo e o seu reino venha. Se ouvir o reino de Deus que o Deus, o Pai está no céu. E o seu nome é santo. O reino de Deus não pode vir por acaso. Se ele não for ainda a paz do céu. Se ele for por baixo o seu reino não virá. A razão de uma das outras irmãs diziam que o seu nome é Laira, quando acolhiam os espiões, me espojo lá em cima, já que me espojo lá em cima, eles não deixaram a mão embaixo, e eles também deixaram a mão em cima. Seu nome vai ser santo, o seu nome vai ser santo, o seu nome vai ser santo, ou nunca vou dizer a ele. Não vai procurar o seu reino, o seu reino que lá, e se o seu reino vier, ele diz assim, eu vou me perder. Aquele reino que estava lá longe, agora já está próximo. Não vai ser santo. Não vai ser santo, mas ele ainda não vai ser santo, mas ele diz assim, não vai ser santo, mas ele sempre não vai ser santo. Então, o seu reino continua a dar uma das coisas, O que a Policolama satisfa na eô? Apenas em cima dos seus sentimentos? Apenas em cima dos seus sentimentos? Apenas em cima dos seus pensamentos? Que ele esteja em cima. No seu nome mais sensato. O seu reino criado. Que o senhor abençoe a você mesmo. O meu colapelo não é ele que é maturado sacanagem, Neste dia de hoje, eu sei que muitos se reuniram em Parmissí Mas a diferença está na reunião da missão Por que eles se juntaram? Mas Deus não se juntou com eles O que Deus é a palavra Deus não se louca A palavra quer dizer a explicação Vão cantar Vão comer Vão gritar Mas não conheçam o Senhor Qual Madonisa juntou pessoas? Começaram a sabedrar Estão a cantar Para querer mexer As pessoas vieram Vem Por que eles se juntaram? Ele não deve ser a minha servo A que é da lei Nata que está na reunião da missão Nata não foi na reunião da missão Nata é o profeta Nata é o profeta Nata é a palavra 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 Viva-lhe Dizemos o quê? Dizemos o juramento Salvo-lhe Salvo-lhe Amunita que entra primeiro Tava-lhe 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 A mulher Levou Tava-lhe No Mundo Muita-gente Muita-gente quiseram Talvez lhe Lhe ki Hay Milt O evangelho é o juramento que Deus não vai falar suas palavras. O evangelho é o juramento que Deus não vai falar suas palavras. O evangelho é o juramento que Deus não vai falar suas palavras. O evangelho é o juramento que Deus não vai falar suas palavras. O evangelho é o juramento que Deus não vai falar suas palavras. O evangelho é o juramento que Deus não vai falar suas palavras. O evangelho é o juramento que Deus não vai falar suas palavras. O evangelho é o juramento que Deus não vai falar suas palavras. O evangelho é o juramento que Deus não vai falar suas palavras. O evangelho é o juramento que Deus não vai falar suas palavras. O evangelho é o juramento que Deus não vai falar suas palavras. O evangelho é o juramento que Deus não vai falar suas palavras. O evangelho é o juramento que Deus não vai falar suas palavras. Deseu em cima Enquanto o mamãe Os que brevam a programinha Têm reis Sassão só escolheu o mamãe No meio de muita mulher Sobre um As igrejas podem ser filhos Deus todo a ver sobre tudo Reis do rei animal O profeto não se pergunte Que o profeta não se pergunte O profeta não se pergunte Eu não A igreja é somente o homem O ele é somente o homem O homem Você encontra A forma do ensinamento que o Senhor abençoe Saçam quando viu uma mulher viu uma mulher no meio do Espiritismo viu o que ele fez foi diante dos seus pais o papá mamã encontrou uma mulher ao Espiritismo me acompanha aqui muito bem eu lhe amei o papá disse oh na nossa terra não encontrou uma mulher somente aos filisteus para tomar esse circunciso o amor de Sansão cobriu 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 os seus parentes não sabiam que era um medo para se vigar é dentro do amor amigo dentro do amor tinha que tomar cheio de 그려 Allied Deus enquanto nos damos enviou seu filho é verdade Quando ele vira na cruz a mulher, aquele amor é para a mulher, mas para aquele que não vai ficar. Aquele amor é julgamento. Da fome é cristão. Todo mundo que desprezou o amor de Deus, aquele amor vai julgar. Jesus, assim que ele veio, veio com o amor, mas dentro do amor, a julgamento. A pessoa que estava preso na estrema, a pessoa que estava preso no pecado, Deus para alimentar a pessoa. Quando eles são grandes, a pessoa que estava preso por aqui. Quando este胡skis era para origem, Jesus disse, que apa poser sobre a mulher. O menos eles foram presos a quê? 다 pessoa que levou raudar, mas para animar suas coisas e salvou a mulher. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Eu tenho que fazer o seu orgulho, toda a sua luta com o seu povo, quem vai poder conseguir vencer? Eu tenho que fazer o seu orgulho, toda a sua luta com o seu povo, quem vai poder conseguir vencer? Eu tenho que fazer o seu orgulho, toda a sua luta com o seu povo, quem vai poder conseguir vencer? Eu tenho que fazer o seu orgulho, toda a sua luta com o seu povo, quem vai poder conseguir vencer? Eu tenho que fazer o seu orgulho, toda a sua luta com o seu povo, quem vai poder conseguir vencer? Eu tenho que fazer o seu orgulho, toda a sua luta com o seu povo, quem vai poder conseguir vencer? Eu tenho que fazer o seu orgulho, toda a sua luta com o seu povo, quem vai poder conseguir vencer? foi o libertador dos filhos foi o libertador dos irmãos com todos os cabos com o cabelo com o cabelo com o cabelo Moisés 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 Sobri Deus uma vez Deve te chamar para ouvir para ouvir ouvir com a multidão da forma que estamos toda a santa ouvir mas não deve ouvir David disse que falou uma vez é ouvir duas se ouvir a direção da imunidade o coração da imunidade é uma pessoa que ainda não deve é muito simples que está mais muito simples é só que a maioria dire que é uma amigua é melhor, que a pessoa que ainda vive a mundo mas não deve ouvir Ele está no carinho nesta pessoa. Duma pessoa estava discutindo ali. Elas estavam discutindo. Pode dizer que eu tenho fé. Pode dizer que eu tenho as obras. Pode me dizer que ele mostra a fé sem obra. Eu vou te mostrar as obras. E vai ver a fé. Como é que tu está sentado? Viste o homem veio. Faltou de comer. Faltou roupa para vestir. Ele está na quimia. Ele está na quimia. Ele está na quimia. Ele está na quimia. E você não é meu pai. Não é meu pai. Eu não tenho a fé. Eu vim com a alma. Quem tem a fé? A igreja de Moisés. 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 Ele está na quimia. Agora a trago de Deus. Eu não tenho medo. A igreja de Moisés. Isso é noago. Eu não tenho intenção, que eu não tenho pinco. A igreja de Moisés. Ele não será no passado. Ele está na pele discount heyzenann. Ele tem presente, ele não é não mudou para você. É a medo. Pois sei a gada do mesmo? Se hoje Recebemos Jesus na verdade Não compreendo o ensinamento Isso meu homem de Jacob é que eu tinha pregado Esse nome de você nada que eu tinha pregado Este é muito simples Salmão vai dizer É pela sabedoria Que construiu essa casa É que a inteligência Que enche os fatos É que o conhecimento Que fortifica essa casa Não geramos a inteligência Quando olhar a casa é fundamental O problema na igreja é que a pessoa se divide E a mãe foi a nossa sargenta Eu nunca recebi na sabedoria A inteligência E o conhecimento Vamos nos juntar tudo Esses dias a sua pregaça Sabedoria Inteligência E o conhecimento Muita gente recebeu Mais o conhecimento Você está pregado com a outra voz Ele está ouvindo o nome Se a pessoa ouvir Vai compreender Vai sentir Que ser promulgando É que a pessoa não quer Ele vai acontecer Mas a pessoa não quer A gente tem que se morrer Que a pessoa não quer Lá a gente tem que morrer Aí a gente tem que morrer Mas a gente tem que morrer Pai sofrer muito Pai sofrer muito Mais a gente tem que morrer E para ele compreender o que? O ministério do filho passa no pai. Não viram. Não viram. O ministério diz que vamos bater com o escorpião. Seu pai vai bater com o escorpião. Ele vai bater com o escorpião. É o filho. Vão bater com o escorpião. Vão bater com o escorpião. Deixe que o filho tenha nada. Deixe que o filho tenha nada. Não vai bater com o escorpião. Não vai bater com o escorpião. Deixe que o filho tenha nada. As sentadas com o filho, lhe deram. Não come que ele não tem. O filho lhe deram. é o idade mas depois de ir no corpo e eu não vou pra aqui não vou ficar aqui eu venho a uma vez se não irá te matar e diz como deve ser um grande mas como deve ser um grande o que se escritar a uma vez mas o melhor dia é o próximo Nós hoje aceitamos que é Se recebemos o ensinamento da graça É preciso deixar carinho nas nossas vidas Eu aceito a semana de santo Que acima do Estado é a igreja de Jesus Não aceita isso Aceita É a igreja de Jesus Uma igreja que não vai encontrar nenhum patrão É como Jesus Querem me fazer prender e estão procurando Mas hoje É bom ficar bastante para o colégio Vai procurar o pastor da igreja Não vai procurar porque ele já tem a fotografinha Vou procurar que eles sublumem Mas ele vai compreendendo Ele se não vai procurar A mãe e os filhos Eu vi nos países O que você acha? O que você acha? Nós, que você acha? A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A PORQUE A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA O que você acha? Nosso amigo Nosso amigo Então você gosta de falar Brasil Todo mundo acompanhou-se. As pessoas perguntam-lhe que não há respeito à respeito. Há respeito. E se não houver respeito, por coincidência mesmo, está bom. Nós compreendemos que a luz que nós temos, não estamos somente Renato Paulo, não é toda a luz, que dá glória no coração dos homens. Também há luzes que batem, a luz que ouvimos pregar, é a luz que vem e dá glória a Deus, Ele é sozinho. Vamos ouvir o poca. Por que nós estamos falando que a filha de Jesus é que a nós é que nós temos que atrapalhar problemas nas nossas vidas. Não se esqueça. Para o que nós não escrevemos. O corpo do crocodilo, dois pontos, é o reino de Cristo, é o reino de Cristo, ali está tomando esta forma, para recuperar todo o reino da terra. não se esqueça. Não acompanha não, velho! Os discípulos que andam com Jesus, eu sei que Ele pedei a sua porte. Eu também estava lá. E se eles não comprem nela, a igreja de Deus vai compreender. Dizem que se não compreender. Falaram para eles, no meio dos que estão aqui, vocês todos vão morrer, vão ver o filho do homem, na sua crônia, o quê? Algum que estão a gente vão morrer, quando o dior não faça uma letra lá, isso não é palo, é uma fome exagerada, ficaram a mesma, deixa eu ir, deixar, deixa, 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 deixa eu ir, deixa, 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 Druck que está aqui, no meio dos que estavam aqui, a luz do meu colégio, para que o Filho de Deus na sua cronha, seis dias depois, seis dias depois, seis dias depois. Oito. Isso se anesthetize nas mãos do que a nossa 동 Shambo. Não se sinta muito significativa. Não se mede assim, senti com coaches. Não se darmos agora isso dizendo muito importante. Não se fie. Ka zam pra 이것as somos sóis de seu eserjam. O que é o rei? O rei? Daniel 2 Daniel 2 Versículo 40 Versículo 40 A pedra que existe Se detachar e se condoquir Ma mão Não devem ser a eleição E o que é a eleição E o que é a eleição E o que é a eleição Bateu a chapa Tomou uma montanha Grande E é o rei A igreja O que é a eleição O que é a eleição É o que é a eleição É o que é a eleição O que é a eleição O que é a eleição Tirou a terra Então a terra vem com o fogo Aqui diz o que é a eleição De cima Puxou a outra terra A terra que ele puxou Era uma montanha A terra Tirou a terra Sai a terra Fecha a terra E a terra Que saiu da terra Vem com a terra A terra É assim que Jesus Se transformou Ele Na montanha Fora Fora Eu Ele ficou no meio, assim que olharam, viram uma pessoa deste lado, outra deste lado. Ele não compreendeu, este é o mongeiro, este é o mongeiro. Ele não compreendeu, este é o mongeiro. Viu Moisés? Viu Edith? O que é melhor é que ele vê? A velha de Moisés não brilhou. Para nos fazer o tempo que Moisés disse. Ele também não brilhou. Ele brilhou, não. Ele tem cinco pleno. Seu ponto a brilhar, Seu ponto a brilhar, seor pra brilhar. Eu poderia dizer voce o que é o que é o que é da televisão? É o que é a Jesús? Ele vai fazer uma razão de princípio de uma televisão. Não, eu não. Não, eu não. Vão me mostrar para mim. 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 Para mim. Vão me mostrar para mim. Quem foi a igreja? A igreja? A língua? Desaparece? A oliva não é ter que mexer. Não pode saber a Figueirão existe. A nossa ficha de igreja só ia bater. Não pode nem ter que ir na igreja. Não pode ter que ir na igreja. Funda ainda aí. A igreja não sabe fazer a filha do ar. A igreja não sabe fazer a filha do ar. A igreja não sabe fazer a filha do ar. A igreja não sabe fazer a filha do ar. Porque é potencial? O apoio! O apoio! Quem? A vida, o apoio! A suas igreja? Ontemam na fauna? A gente não sabe se o reino. Ficou bodyevленas. Pois é? iments são beliefs? 2% Vocês viram nas portas? Sim, vocês viram nas portas? Sim, vocês viram nas portas? Foi isso, Rui! Foi isso, Estado! Agora, que tempo? Ninguém deve ir marchar! Ninguém deve ir nisso! Ninguém deve ir nisso! Só que eu estou lá na Marocanã, você vai estar na Torema Póna porque naquele tempo, como naquele Jesus Cristo até que o coronavírus a velhidade que o Senhor ele não é um potencial. Só que a velha, o Senhor, que o Senhor pode ir for a palestriação. Então, a gente vai explicar isso agora! Então, a gente vai explicar isso agora. Verifique! Verifique isso, Pai Chome! Verifique que o Senhor? É sempre os péssos. Verifique-se, deviate. 1ª par chapitre 1, 1ª par chapitre 1, 1ª par tradição 2ª, 13ª, 19ª, Não era livre. Vamos começar a ver se existe. Exal Sc門ha. Não tem que, para apoiar com a lic locking você, com a sua puância, não tem que o conhecimento. E então... Não show avertição do Café do Grais. o Dígê... O Dígê... O Dígê no Mano, o Dígê no Mano. E aí, Dígê. E aí, Dígê. E aí, o Dígê. um 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 Deus pôs o ensinamento dentro de Jesus Cristo, ele fala. Ou antes que eu falo no profeta, ele fala o texto. Vamos pegar o mensagem, o que é o mensagem? O mensagem da serpente. E João Batista? A mensagem da serpente? Vamos for a terra, na permanência brasil de Deus. No coração brasil de Deus. A mensagem da serpentea do voto. Vamosatiques. Que longas le covenantSS? Que longas le covenantSS?" E, aqui, você vai, Jesus, aqui você vai! Senhor Jesus, aqui você vai falar sobre a gente que você vai falar sobre a gente, mas isso que você pode deixar falar sobre a gente. Então eu te falei, você vai politar uma profissão e uma belga d'or da Senhor Jesus Christ como se dizendo em sua majestade no próprio, e aí você diz, mas o que é muito bom, não é o que é muito bom? Então você vai explicar o que você vai falar? Pode, não é que o que é? Ele é a primeira vez que vai explicar que ele não é Deus virado. Ei, velho. Não nos vimos a sua volta. Mas o que não está falando? A lume é velho. Traz fora. Traz fora. Traz fora. Nele da lume. Ai, hoje falou. Hoje falou. Hoje falou. Essa é a banca, e a de doki. E a magia. Não, a gente está ali na magia? Foi de regração. Foi de regração de todos. Que Михaul? Vamos lá na trnapea. Não está na cadeira. Vamos lá na trnapea. Vai ver como a gente esta vez na... Vamos lá na trnapea. Não vamos lá na trnapea. Vamos lá na trnapea. E aí em aberto? Tá bom aí, eu não me matar o papo. Bom, é isso aí, é Piel. Mas, se fizeram isso, não se desversa. Vamos passar, Piel. Apesar. A culpa não é certa. Não é mesmo. Para pra buscar isso, Piel. Dá pra ver que Jesus manda pra ele. Dá pra buscar, não dá pra buscar. Passa aí, Piel. Pelo menos de cara, né? Pelo menos de cara, né? Pegou o papo. Apesar. Azul limpo. Pegou o papo. Beleza. Puxou. Rebarinhou. Apesar. Tempa. E aí? E aí? E aí E aí Ah, vou lá evas, vai Vamos ver que é tudo isso Não vou com você que é tudo isso Ó, vamos lá Mais hoje É o Senhor Vamos lá E aí Eu vou lá E aí E aí Eu vou lá Vou lá E aí Quem é o senhor? 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 Por que você? A quem foi? A quem foi? Por que você? A quem foi a ciência? Não pode ser necessidade A quem foi a ciência? Por que você? é o seu juiz e o seu lar o rei é o arco da manhã só que foi o que é sem o pé é o que é marido de amém é o que é marido de amém é o que é filho porque viu a glória é a glória é a glória é o nosso coração é o nosso coração é agora o coração o coração é o nosso é Side é fico é o nosso coração temos uma brisa é a harmoniante olha nós o que exista é o que é Não esquece isso Não esquece isso Não esquece isso Eu repito não esquece isso Não esquece isso Eu repito não esquece isso Chote que a pessoa lê lá Chote que a pessoa lê lá A gente vai ficar com a sua vida A vida na boquinha Dizem que é o que? Na boca e a bolíria e a macufa Na terra e a chuva não Chote que a pessoa lê lá E se cada um Acontece tão bem A escuridão Adeus É a missa Servi O meu lahm é com o mercenário Jo o Jos na Karde do Morro é com o mercenário São dois Nós que a pessoa lê lá Tere liberta, ou não tem? A primeira pessoa no truco é pouca. Viver o que mexe na terra como se faz o que não vamos passar. Se fizer as coisas. Se fizer as coisas que os homens façam, já que os seus filhos. Não se compara com aquilo que faz o que a gente tem. Então, João me disse que... Fase, fase, fase. Estou nesta terra. Oh, tradução é melhor, João. João falou, o que é? João está dizendo, só que na terra como a amolite. Eu sou na terra escura. Então, a terra escura, eu sou na terra escura, eu sou na terra escura, mas João sabe que na monte, acho que não. A vida sabe. Diz-te Deus. A pessoa está dizendo, é mulher? Qual a sua importância? Qual a sua importância? Qual a sua importância? Porque tem uma importância. Bem, porque tem uma importância, mas ela é agitada. E não somente como, mas só os dias são as de casa. A natureza da república está na agitação. Mesmo que o presidente da república tem, é agitação. O seu excedor da república tem como, nem não é agitada. A natureza da república. A natureza da república tem como. E tem uma importância. É agitado em a comunicação, não é agitado. Isso é agitado em cá. E não é agitado em abraço, não há agitado em boração. E o seu excedor na maturidade? O que tem que é dito? Ou até a munição para o dia a garotidade? A gente tem que ter um excedor na garotidade? Vamos para a televisão Tu vai ter a televisão É sincero, pai Mãe a cor e a mão para dizer isso Não! É sincero Eu sou o profeta Jambi Eu sou o homem Apesar de te negar Eu vou ter a mão do meu nome Como um dia, parei no luvo Eu vou ter que ir Eu sou o homem Eu sou o homem Eu sou o homem A primeira pessoa no mundo Tem agitação Usar muito carro Descato Desmaiar, vai sair Mete, matar O que é isso? Eu não estou a usar muito carro A segunda não tem carro Vai subir, vai sair A segunda pessoa é agitação A segunda pessoa é agitação A segunda pessoa é agitação Ela pisa na bunda A bunda para montar a da rua E não tem todo dia Não tem camas Não tem carro Tudo aquilo, que está perto muito de e ainda Vai casar uma outra Vai tentar ir para a mão Nunca ir bater na casa dele . . é o homem batendo casamento difícil eu vou passar vai passar vai passar o homem eu vou passar 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 Me dá para ir embora? Pode me fazerrar de verdade, me dá para ir embora. Apenas, mesmo que você está casado, não vai quer para a mão daqui? O general que mandou para abrirá la garota, é forte para ouvir. O general que mandou para abrirá a nossa boca, é forte para mim? Você tem que passar para a casa e a minha garota para rouleiro, eu acho que você tem que passar pra mim? Leve-se e passar pra mim? Leve-se, eu mesmo? O Carlos? Como ela vai ficar? Vai ficar com a dança de certo pra mim? Continua pra fazer pra ir embora! Você vai dar pra lá pra ir embora. E�e de uma cozinha aqui? Você é de salada? Não, pai. Não, pai. Não, pai. Não, pai. Não, pai. Não, pai. Quero te falar que eu não mudo. Apesar de estar falando pessoal que é minha tênis. Ah, não. Não, senhora é a ditação. Essa eu vou coer a sala. Ei, ei. Ei, ei. Eu não estou me impedindo em me casar, pastor. Não, senhora é casar na sala de pastor, vai não mudar. Apesar de casar para o senhor não terá paz. É mentira. Não, não é a pessoa que me deixe. Não, não é a pessoa que me deixe. Eles não me deixam a pessoa. A pessoa que me deixe. Ei, percuma, a pessoa que está me deixando a pessoa. Ei, percuma, a pessoa que está me deixando a pessoa. Batou a pessoa que me deixou a pessoa. Você tem alguma coisa que você tem aqui? Você tem a mil dolar. Tem a mil dolar. Não, não é a pessoa que me deixe. Vai estar um pouco a vontade. Você não acha que ela é desgini. Vai ver o que é. Qualquer coisa. Pensamento no banco. Pensamento no banco. Pensamento no banco. Pensamento no banco. A pessoa que me deixe. A pessoa que me deixe. Vou sempre a legislação. Estamos sumidos. Vai atar. Vai atar. Vai se contra tudo. Vai atar tem hora. Vai atar. Vai atar. Vai atar. Aqui na terra tem a legislação. A gente vai fazer isso A gente vai fazer isso Mas a gente vai fazer isso Mas a gente vai fazer isso Só que o mundo é uma pessoa A um filho Só que o mundo vai morrer E o nossa vai passar mais não sou A gente vai fazer isso Seu filho que é chum A gente vai tomar um pouco pra ser E vai morrer e desculpar Todos os mundo é chum Todas as pessoas Que é jovem em São Paulo E a gente vai ficar Vai ficar no mundo Mas eu vou ficar no mundo Mas eu vou ficar no mundo 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 O mundo vai ficar no mundo Então vamos tudo Eu estou com o primeiro nome de Moisés. Mas quem foi quando o que eu vou dizer? Você está ali. Você esqueceu? Até... Sombra é quase seguida. O temor da morte terminou. Como é que 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 é a morte? Você deve avisar que é que é que é que é que é que é a morte? E não existe. É que é verdade, é que é que é a morte que é a morte. E não se demora E não se demora O que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo? E eu vou agora me chamar de risco Amor para mim é quebra E é para mim E é para mim Porque nós fomos a iluminar E nós fomos a incidem E nós fomos a iluminar Viva a vida Se assinou a gente Sobre as amigas E ela matou eu no mapa. Somos os homens. Como nada. Como os homens do uso. E eu te mereço. Pasquê. Foi ele que a parte de olho. Gia sombra. Ali a Jardim. 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 Masa frága. JP Sarfera. Aquí. Ali a Jardim. 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 ushi a Jardim. para ele, o que precisa disso de milhares se fala dos milhares para que se culie se fasse um milhares a todos os joitados a todos os joitados eu também tu és estar no estar quem é? quer dizer que não estamos ligando ou não a ele vai de nós só ligar no mundo como o Emmanuel de Deus, de Deus, de Deus é o mundo que dizitê-me que não pode lhe de Deus quem é? quem é esse lado? que ele tem que dizer? que ele tem que dizer A ressurreição. A ressurreição. Porque naquele mundo Viva os Moisés como a ressurreição. E viva ele como a ressurreição. E só o que lida da minha casa. E o que você pode salvar a alma. E o que você tem que lutar com isso. E o que você tem que lutar com isso. E o que você tem que lutar com isso. É uncertainty. Que você tem que lutar com isso. E tem que lutar. Esse homem é uma pressão de"! E conforme o que você tem que lutar com isso. Ou o que você tem que lutar. E o que o cara dos Reib inquietos AK Também cheirão a rapaz a Live com que o Nathanиваем? Sim. A andataria caiu o meu werden e eu parece lá em cima da sala. Você vai lá para o senhor Jnko Crede qual é o qual eu tenho que pedir a qual a gente de janeiro Não vai tomar conta da Sabazá Não vai fazer uma certa certa Porque eu não vou fazendo o time de janeiro Se você voa a gente que tem um cara Voilà a linha que vem criada É que a luz que tem liminado para você Para andar para alguém Para andar para o dia Para andar para a sofrimento Para andar para o corpo Para andar para ailosidade Para passar para o país E aí E aí E aí E aí Eu devo ver no tema, não sei, porque... A um pastor do senhor Amelie, que disse isso, foi o senhor Amelie. Eu vi a morte, a quiferam o senhor... Entrer e cor... Saí, perguntar a ti... Entra de passar o caminho, cara. Trata-se, trata-se o seu amigo assim? Sou de Renato, por favor. Você é o que é o Moreno? Na Zá, por aí. Estou pronto? Na Zá, por aí. Estou pronto? Mas, ah não, você sujenta a roupa assim? Eu percebo, eu estou de margem. Mexeu assim por quê? Eu estou pronto? Está lindo? A Zá, na Zá, na Zá, na Zá. Tem a Zá, na Zá, na Zá, na Zá. Tem a Zá, na Zá, na Zá, na Zá, na Zá, na Zá. Sim, vamos lá, vamos lá. Você está aqui, porque eu estou voltando a roupa como você está aqui? Você está aqui na Zá, não, é um reféns-alhor. É um reféns-alhor, é o império. É o império. Agora, o pastor, vamos passar por no reforme lá. É um pastor de operário, por favor? Eu vou fazer um stress, tem? O profeta, você está lá? Eu vou passar por um ano ali. Ah? Tem um prof, ok? Eu estou pronto lá, meu sapou, é lá tem. Mestre, bom, você está lá, por mais você lá. E ele, você está lá? Ele tem que ter doença. Agora sim a senhora. Vai ter tempo de confessar lá. Não sabe que a tua família tem coronada passada tão na esquerda do mundo. É o que eu sou para vocês. É o que eu sou para vocês. Peraí tudo o que eles têm a terra. Peraí tudo o que eles têm a terra. Peraí tudo o que eles têm a terra. Estava com uma pessoa em fora do livro. É o que falta dizer. É o que eles têm a terra. 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 A glória. Acho que eu estava a ver hoje. Não vai ser formada com a glória de nós. A mim, sete-tap. Esta tenda. Essa tenda. A primeira. Esta tenda é que nós vamos avisar. Esta tenda é de nosantar. O que eu vou precisar agora? Este é o corpo que eu vou precisar agora? Eu paro, entenda-se Estou na tua doceira Estamos a cheirar? O corpo que eu não sei É a porra É o corpo que você tem É a minha vida, porra Eu vou precisar, eu vou roubar É caramba, eu não vou ter bebido caramba É o corpo que você tem 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 Vai pesar Jesus Será que você tem que ter amor? É o corpo que você tem É assim que eu pego em Cristo É o corpo que eu sou recorri Como este mundo todo vai desaparecer É o corpo que você tem Será que o corpo vai passar O Senhor vira a sua glória A sua casa A nossa transcrição será de que forma? Ele o Senhor Terminei o ensinamento Agora quero Começar Hoje vou pregar duas coisas Esse terminé Agora quero pregar de novo Não vamos provocar Não vamos provocar A pausa também é a transição Aqui, meter a pausa Não vê a ponta de chica toca dele Quero reparar o começo de nós Outra chuva vai comer Deu de essa chuva Deu de essa chuva Deu de você na terra Deu de vocês Deu de caminho Deu de seguido Deu de uma forma Deu de seguir A cria a escritura E a minha luta só Se a virada eu perdesse o quarto bem na cabeça e vai na minha casa Eu sou irmã da Sérgio de Sábado Nós nos prendamos a seguir Se sentar numa cidade Vemos estragir na cidade Não lhe abençoe a decisão Lhe abençoe a decisão Não lhe abençoe a decisão Não lhe abençoe a decisão Não vencem a decisão Pela gente Uma externa Judeu Um estragérlido Abre, abre, abre! Abre! Mas o que eu digo! Abre, o que isso é? Abre, o que é? Abre, o que é? Pesco assim, pô! Pesco, pô! Pesco, pô! Pesco, pô! Abre! Abre, abre, abre! Abre, não está aconteçando! ou não? porque a gente vai vôrruo eu vôrruo aqui no Valeu aqui no Valeu mais eu não as falhas pra gente e eu acontece eu vou vôrruo mas não não mexeu mas não mexeu o quando iveu você faz sua linha estava ruro quem era a essa questão? eu não sei dizer isso eu não sei dizer isso eu atingi de lá pra lá e depois eu vou investir O que eu mango? O que eu mango? O que eu mango? Eu venho? Eu venho um prate! É como o colo agiu. É bom Brasil. Sim, eu venho permette-se para o português. A pressa do form. Isso é porque a língua só que é mili. É tudo que eu faço. É só que a placi-pão à boite. É tudo que eu tenho que sermos por isso. E a uma perda combinada. Olha aqui. Ouvimos muita gente a pregar. Mota meu Deus. Mota meu Deus. Mota meu Deus. Mota meu Deus. Abri. Abri. Vamos passar a mamãe contra a banca. Pensa de ficar no vacinamento contra os outros. Vamos dar imagem e Jakarta que você tem aqui Vou acabar com a crítica Àκ centrinha Vamos pôr pros Rodrigo Deixa eu tentar Nossa senhora S tem que acabar com ainden T stereций T � tito Quoco N смотрinha Vamos Vai, não sei o que é o que é a frente? Ele disse é que é a força é o que é a força? É o que é o que é? O que é o que é a mal que eu morro? Pode ir, pode ser uma machucação Vai passar na parte E a na vez de sermos como aspas Olha tudo bem a parte Eu vou fazer uma coisa Ou alguma coisa para um cheiro Vai passar na parte Vai passar na parte Isso é uma mulher que eu ator É bom! Aqui eu lembro da doutrina! De que você, em que você morre? É verdade! Mas receba o meu doutrina! Você vai jogar essa pessoa, tu deveria pegar! É verdade! Bebe! Os ocasiões são doutrina! Toda é doutrina! Toda é doutrina! Toda é! Mas está pegado o ovo! Não, eu vou dizer, você reconexe, velho! Aqui! Você reconexe! É um colégio! Vou me trazer a sabadeira! Não, meu irmão! Amém! Amém! O pessoal é criança... Faça o meu abone! Ele é um condeixões não... Não acedeira simplesmente! Em que você, em que você a amabou, En que você, em que você vai chegar ao seu abone! Mano! This e sou o conhecimento! Cê são tomados! Está aqui! É caro pra gente vê! Você pode me dizer a minha. Depois eu te maybei lá! Você pode me CMAMP interviar? É! Pode melhor é que eles nunca me examine! Como se torne a mim? Mas não é agüi!!! Mas não vai viver depois de cả! Agora estamos no Rio de Janeiro! O Senhor vai falar que Pocket 3 eu mais comprestei 1971 e commonly explod momo O Senhor morreu Qual importance consumer 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 consumeremente World Communists I will be a varela I will be afraid Ok O que é que a conta fica a salão? Pelo dos poucos, o que é que você faz? Você que fala pra dizer? É isso aí, cara. Falei a prisão. É todo mundo. É pra mim amar. 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 Não tem homossexual. Porque... A pessoa que ela só é inteligente. Eles não gostam de uma esposa na nossa vida. É pra mim amar. Ela só звou aunu. Não tem homossexual. Não tem homossexual maisita. A gente pode engalhar. Não tem homossexual. Isso é filha no ressalis n antioxidante. Nós usamos uma pesquisa em masas. O time é uma pesquisa de escreveu dizendo. Le получается que Moving Cornelch... Isso é muitissimo. A vergonha é da minha guarda? Só que tu tá brigando aqui. O que é a minha guarda? Por que brinca pedaço? Disse, eu não vou precisar pra te ouvir mesmo. É pra te ouvir mesmo. É pra te ouvir mesmo. A pessoa tem que me ouvir tudo. Exato. Não é o que é difícil. É o que é esse lado. Não é o que é só para o meu irmão. Não é o que é só para o meu irmão? São todos os irmãos? Estão com a família? E agora você está na ponte? Fui aí no outro. Se eu quero prever? Não sei quando eu vou fazer essa roupa. Vou fazer a tua escada e vamos lá te dar uma coisa aqui? Se eu sou desfile a cidade, eu vou te dar uma coisa aqui. Se eu sou de 50 mil, eu vou me ser com o quê? Quando eu vou te dar uma ponte? Quanto você vai te dar uma coisa? Você vai te dar uma coisa? Agora estão as fobias vamos se herentar à saperceição Como é que você vai fazer o que você vai fazer? Nathalie vai vir. Olhe assim. Vai só. Já não vai vir pra ele. Já me coloco e vinha na forma. Essa é a milho de sal. Milho de sal. Não é que eu venho em milho de sal. Quanto aqui é a milho de sal? Milho de sal. Não. Não. Vai conseguir. Vai para a milho de sal. Sim mais vamos lá. Não existe uma al��면 aalu a milho de mareme. Que ela pode ajudar por ele o que seu medo, está no grandefel. leadership a raio a garrafa. Amen. A primeira vez o abençado em Deus. E futebol. Agora, você vai poder, assim, Se ela com o telefone, ele é para o exigir, a sua filha do Senhor. Quando? Ame-se. 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 E pois aqueça ame-se. 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 E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Här é o quê? E aí? E aí? E aí? Não importa o que você está tentando... Mas por que você não consegue? Ele não vai para a base. Que que está na minha vida? Mas como ela? Não, não, não. Mas como ela? Mas como ela? A minha vida não faz o que você não consegue? A que você não consegue entrar na terra? Não, não. A minha vida deve ser a explícita da terra. A que você não vai para a terra? A que você não vai para a terra? A vida da pessoa. Eu insisto em dizer... Só que estou nessa... Você não põe o lenço aqui por fora? Só que usar a santa de Paraná. Você não põe o chato por fora? Mas tem a assuntos na igreja de Deus. Nosso caso não sai de milagre. Assuntos não vai para a terra. Assuntos não vai para a terra. Você deve a vida. Porque acheva a vida no coração. A alma no Moisés disse agora. Moisés está lhe dizendo. Israël, Oh, Jnôme Contava, Tant que a homose a limita, O que tem a milho de tudo sabe? Vos corações não se alcançam, Não é que eles vão me arruinar, Não é que eles vão me arruinar, E, não é meu coração, Seu coração não precisa se eleminar, E todos que eles erram, Eles são com a fé, A razão que a força, Tendo a uma coisa que seja. Devejamos tentar viver a melhor vida. Descale-nos. Você quer que seja lula de Deus, então vai chegar na terra de Deus. Você pode passar em conta de Deus do que o sangue. Volte a filha. Volte a filha. Volte a filha. Volte a filha. 13 de graça. . . . . . . . Obrigado. E o que é o que é que devemos ser a lei? Para fazer uma capacidade possível. Que pode vir a um ministério com a presa fornece? Pode vir a um ministério com a presa fornece? Assim, a presa fornece não consegue, dá por favor. Aí, não é se perguntar, o senhor Pessler, a de ser que é a presa fornece? Também não me dico que? É mesmo com a presa fornece. Que não tem que ser a presa fornece? É uma enferma assim. É como o Maíma? É desfile. Foi em casa, Maíma. Entrou com um segundo. É desfilei. Entrou com um segundo. E tentava. Depois de uma vez, Papá. Só com o seu filho. Não conseguiu dar da forma. Não conseguiu dar da forma. É forte. Ele já está dormindo agora. É um intercone de novo. Não, é um intercone de novo. Quer dizer a Deus? A Mãe é toda a mesma forma. É que só a dar para mim. Tanto é de tal. Tanto é de tal. A você está louco, você vai cair toda a lo que está no fome. Sim, mamãe. Eu não pego a boca naquela forma, não vai dizer. Ei, não se dá lá pra lá. A luz é assim. Como é que você é o sexo? Será que você é o sexo? Chama! Puxa a senhora para mudar o problema. Dá pra você? Monto a luz. Não, senhora. Tu acha que tu acha que ela está na minha cabeça? Pai, fica no chico lá. Pai, deixa eu morrer. Ela nasceu a forma. Entra na minha forma, filho. Vou melhorar. Tá bom, então. É, pai. Se caralhar em cima. Papa, deixa só. Deixa só. Luciano. Pô. Não vai passar. Não vai passar. Fala do seu irmão. Não tem ordiado. Não tem ordiado. O ensinamento? Não tem ordiado. Não tem ordiado. Não tem ordiado. Mas... Mas... Vai se desligar ou o que vai passar? Não. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Me passa pra próxima. Não vai passar. Ok. Mas sabe a minha? Deixa eu dizer. O céu vai transformar em argila. O povo quer transformar em argila. Quando a luz passa. Eu vi aqui que a luz brilha de ser de teneiro. Deus acredita que a luz vai brilhar nas trempas. Quando a luz sai. Não vai passar. Ok. Bueno, eu vi aí. Eu vi aqui que vai andar?" Die name beckas bem. T brigou. Eu vi aqui a luz. Pra que a luz. De a terra a explicitly. VMware. Mas isso está bem com balã. E ficar mais qui queira também. Perfecto, é isso. T piecesofa bem com balão. A luz que já vem www. De a luz que já estava a só Guerra. Irmão João está dizendo que ele não vai desarmar Se aparar com os erros Não tomar luz na fila da pessoa Não se encontrar em justiça na terra É assim que o irmão João está dizendo Primeiro João Escuta o que o primeiro João está dizendo É preciso explicar o João É preciso explicar o João mais O primeiro João, capítulo 2, versículo 10 Vamos começar a ouvir o nome para a melhor conversa Aquele que diz que está na luz Aquele que diz que está na luz Aquele 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 que está na luz O caso de que ele não está mais para ele O Senhor Ministro é o que? Já a saquei na igreja, o que? A igreja a luta, o que? O que? E a na chinesa? A igreja, a igreja A igreja, a igreja, a igreja A igreja, a igreja A igreja, a igreja A igreja A igreja A igreja A igreja Amt a igreja e pereza E o a igreja a igreja a igreja a igreja korio A incompréhension do que há toda a vida. A causa da pobreza. A causa da cita da paz. A causa da cita. A quem está a liberdade? A quem está a liberdade? A quem está a liberdade? A quem está orqu buck? A quem está? A quem está orquidense. A quem está orquidense? A quem está orquidense page? A quem está orquidense? Por causa da paz. Lés, os amigos amados. Os meninos amem o dinheiro? Os meninos amem o dinheiro. Nós sabemos que toda a geração vai ter um bom bom do que a matem. E isso vai falar de uma geração para pessoas que amam o dinheiro para qualquer pessoa. Porque vai ter um bom bom do que a matem. Porque amam o dinheiro para quem faz pessoas? Quando a pessoa, a gente tem outro lugar na matemática. Quando a gente tem outro lugar na matemática? Quando a gente tem outro lugar? Você sabe que você tem outro lugar? É que você tem um lugar para na frente. Eu vi e não saiu. Não foi porque? Ah, perdemos hoje. Ah, perdemos hoje. Perdemos? Não precisando porque eu estou preso. Aquele joelhão... Não, depois, eu tenho que ir à partida mesmo. Por quê? Aquele joelhão... Na Espanha. Ele que está atrás. Perder a honra e tudo a melhor da honra de Espanha. Não vou conseguir comer porque, meu Deus... Não vou conseguir comer porque, meu Deus... A questão do amor de Deus fez... O amor de Deus desceu do coração das pessoas. Para mim, que se eu ver o amor de Deus... E árvores... Não vou conseguir comer porque, meu Deus, ela é o lugar. Então, a esperança do que o nosso jornal será iluminado. Mas se não há um amor divino... Mas se não há um amor divino... Muita ocasião de chute... Minima, mínima queda... Não há pouco de amor. Então, o corpo vai nas mãos. Será que hoje eu posso encontrar o amor no coração? Será que hoje eu posso encontrar o amor no coração? Será que hoje eu posso encontrar o amor no coração? Será que hoje eu posso encontrar o amor no coração? É amor Não é que se sabe o que é que serve a seguir na moneda Ai, doém Sí 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 Sim Eu sou um grande grande Eu sou um grande grande Você é meu negócio? Quem é que foi? Quem é meu negócio? Quem é meu negócio? Não não é uma pessoa Eu sou o meu negócio Não é uma pessoa Até eles estão falando Como a vida de Deus vai poder fazer enquanto que a treva nos corações? Pede, eram pessoas como nós. Tinham problemas também. A gente ainda não se separou. Também tem dificuldade. Mas a gente ainda não se separou. Não fizeram tudo. Por que? Aqui há luz no coração. Se sentou na cadeia. Deus permitiu ver uma irmã que te passa. Com a saia ou paga na chave. Dá para perceber que não é todo mundo quer dizer. Deus quer que você lhe ajude. Se você lhe ajude, não toque a fugir. Para ir à sua casa. Mamãe. Mamãe. Viva a minha companhia. Que? Eu sou uma irmã. Isso é que eu sou. Esse é o irmão que eu sou. Isso é que nós somos os dia-feitos, todos os pratos. Isso é que ele só lhe ajude. a sua vida que você vê ou não ouviu ou não Nessem não diz o que é isso que é. Eu não vou dizer isso. Não vou dizer que não diz. Que não tenia o que é mais. E depois, grata de jesus, vamos! Olha o que não tem demôn. O que não tem demônio? Que vai imediante. Ei, ei. Não tem demônio. Que vai imediante. Que vai imediante. a morte de Deus e não se calma dizer quem está lá com uma mão de Deus está dentro da luz ali o corpo está iluminado vai ao tempo de Deus vai te responder vai ao tempo de Deus vai te responder quando estou forte santo está iluminado a personagens do governo eusabeus não vai ter amor de pessoas eusabeus eusabeus não vai ser bem ateus eusabeus 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 Se lhe derrubar, lhe derrubar, vai esquecer tudo o que você fez. Qual a questão que acontece? Você não tem provado chamar a voz? Profita chamar. Faça. Aquele chamar que não brinca, esse é o homem. Filhado de Salomão, esse é o homem. Mas se nosso coração está inundado, vamos ocultar. Será que o caminho tem até o final? Como temes alegre? Coração para ser inundado. Vira o seu olhar na cruz. Amém. Amém. Eu falei dos irmãos que eles. Você olhar na cruz, vai olhar bem a pessoa. Mas se não olhar na cruz, não pode olhar bem a outra. Também não vai ajudar a pessoa. Também não vai suportar a pessoa. A sua expista, está a ouvir as pessoas. Você olhar na cruz. Vai compreender que ele é o João Eli. Foi condenado à morte. O que é ele fazendo? Ou seja me�� O que ele fez? Ficou em seu coração como lixo Não por aqui no lugar, professor, imaginário aqui que ele fez Não me dá um prazer com isso O maior pro que está fazendo É o amor de Deus nos nossos corações Já que Deus tomou meu lugar É o amor de Deus nos nossos corações É o que ele tira dentro de nossos corações Mesmo que ele fez o pecado Vai lembrar a cruz Se alguém tem que fazer mal Quem tem que fazer mal Vai lembrar a cruz Se alguém tem que pedir Quero reagir O que ele fez É assim A fonte da luz do meu coração Solta o amor O contador O que é da maquina Vai em tua paz Não vai ser pedra testada Vai suportar aquele jeito que ele fez Vai suportar aquele jeito que ele fez Se alguém tem que fazer mal O que ele fez 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 Ele fez O que ele fez Senão Não vai ser Tempo Porquê Pai Igreja Vai Tipo Que O que ele fez O que ele fez Vai ser Pou Me perguntei no colégio de nós. No mar de sol. Me deu as áreas para nós que é maravilhoso. Não fiz. O que que ele fez? Só me falei assim. O que que eu fiz? A pessoa. Não está sabendo o que é fechma. Você está sabendo o que é fechma. Você está sabendo o que é fechma. Você está sabendo o que é fechma. Eu estou sabendo o que é fechma. Mas você está sabendo. Você é levé ou não vai se mostrar? É assim que é fechma. Está montado. Não me fechava. Quer ficar? Só que eu não sei se sabe que é fechma. É a situação boa. Mas na praça, o que eu vi a mani no Piedini, vivi-se a mani no Piedini. Proveiro e vó é a parte dele. Começando a pechar só do meu coração, livra ele, me estira no coração. Com licença o father. Eu vou me ativer com o meu Jesus Deus. Eu vou. Seance e seszurem ao whatever. Como tiv Angels você não tem escova. Como tiv실 Sonho eu vou e neuço. Vão me cuidar, tom escova. Eu controarias e aqueles. Isso é preciso para Deus. Então, estou na carinha de sua vontade. Fala como você従iu. Vocês precisaram. Não me fazerem mais. Essa vida transforme à mãe. Deus transforma isso. E não se tem um malho. Mesmo que me olhou. É Deus. Antes de ver. Antes de ver. Antes de ver. Deus me perguntou 4 ou 5 anos que eu preguei hoje em dia. Josep, como meu pai e filho, que nós vamos sair. Antes de ser amplo, primeiro a raíces. Raíces, a pessoa não vê. Só tem um árvore cobrido. Desce embaixo. Se a árvore não tiver raíces, se o vento bater vai cair. Deus tem que fazer baixamento. Para formar os outros. Para guiar perdão. Para guiar perdão. Para guiar perdão. Para guiar perdão. E como eu falei, como eu falei prises. Como eu falei, Pregar o que é? Pregar o que é? Não sei nadar. Vai levar até 40 km. Está pregado de ter esse barco? Não, ok. Não fizeram o peixe. Vai estudar o que é? Vai andar 40 km. Só fizeram a manhã de volta. Antes de eu confiar. Olhem aqui. Glória a Deus. Amém. Antes de eu olhar. Olhem na frente. Olhem na frente. Não olhem somente o jurado. Vejam aí. Todo mundo hoje. O profeta não lembrava nada. Planta coisa? Como é que vem muita gente? A gente vai pegar a sala até. Não sabe. É pronto. Eu já passei. Vamos falar em ti. Vem terreno de julgamento. Vem terreno de julgamento. Vou salvar o público. É bom. A vez fica nervoso. Você não vai ficar na igreja. Não se dá para falar. E eu te deixo a relação. Deus está a quebrar ele. 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 Você investiu a prenatal da tapeira. Ele não vai ficar. Ele não vai ficar. Mas como é que tem escrito? Como é que tem todo mundozte? Mais um homem que faz conta. Olha aí na igreja, vê dois mil e-mails, vê pra ele sair. Que é a levação? É tudo comigo. Se vê ali o seu começo da data. Vai lhe atualizar direita. Como é que tem o Juliano? É isso que você pensa com a cara. Algumas começaram a ver a data. Algumas começaram a ver a data. Algumas começaram a ver a data. Algumas começaram a ver. 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 Quero destruir as pessoas aqui Quero prelar com o homem Quero elevar do povo e daí A estrema do coração E a colina E a churma Até chegar livre de fenêndo Estou aprendendo com esse mito Para reconhecer a força alemã E o custo a três anos, a cinza dos anos Todos está atendo com o compromisso Es que você pode ter feito? Quando tiver um banco de pedo Não, não deve ter feito feito com o banco de pedaço Ou o banco de pedo Por que? Você precisa é daquela forma Não, não deve ter feito feito o banco de pedoa E, não deve ter feito feito Não, não deve ter feito feito o banco de pedaço Não, não deve ter feito 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 o banco de pedaço É só a gente que não... Se a pessoa... A mim e eu não. Não é bom, já. É já que eu não tenho a falar. A ser bem, bem? É bom, obrigado. A gente está com a louca, a gente tem a louca que vai ser a louca em louca. Vamos fazer isso com a louca, e você vai fazer isso? Lá não vai virar isso? Lá não vai virar isso? Vamos cantar. Quem é presidente? Lá não vai virar isso? Ele falou. Vamos cantar. Que vai e que pode? Não vou repetir para o papá. 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 Ele falou para o papá. Ele falou para o papá. E quando ele falou que ele promete. O que é o que é o que é? Que é o que é o que é? Não é justificado. Consciência. É a certeza. É a certeza. Quando ele contou a mamãe. Pode levantar as mãos? Deus falou. Mesmo que o coração tenha uma frase. Deus falou. Meu coração é. Que o Senhor foi feliz. Eu não vou repetir para o papá. Eu não vou repetir para o papá. Eu não vou repetir para o papá. O que eu vejo na igreja da mamãe. É o amor do que é hoje. É o amor do que é hoje. Com crente. Portanto o papá. Poder de Aziar e raizu. Ima Marcella está ali. No livro do Ed. Ele foiutz grey. Sé que Deus vai cascar. No livro do Anti. Marcel é quando ele ... De maima. Stopped de Minha era de Putz. Vá na Brasília que era de Tecapa. E forcément quem me ligou. A Brasília para a Bahia. Saí e for fazer igreja. Saí de Pes Одin. Para a filha, para a filha, para a filha, para a filha. Na zona do Sul de Cain, vai ter mais vida. A filha, para a filha, para a filha. Para a filha, para a filha, para a filha. A filha para a filha, para a filha. Quem vai trabalhar? A filha para a filha, para a filha. Como é que você sente? O juiz está aqui. Aleluia! Mãe, senhor pastor? Falei, senhor! Sou a partir de uma data, Céu tem um antigo, Por favor, Você se não vai? Sou um homem para a vida de uma data. Não, não. Você se não vai? Não, eu vou dizer que não passam. Hum? Gente... Gente? Juiz! Juiz! Tá! On peut ter todo mundo que seja a consciência. Ok, tá! Porque ainda todo mundo, mas já sou a consciência. Bem! Ok, tá! Foi! Foi certo, tá! Depois do centro do templo. Foi para a sua mulher. Fala para a profeta. Já foi. Qual o combate vai chegar? Você quer lutar? Deus não bate ele. Ajuda. Não bate a gente. Deixe. Vai ouvir tudo. Faz a sua consciência. Você está por diante. Deus defende o dinossauro. O corpo acaba ligado. E está por problemas de Deus. Eu insisti o coração para dizer que o centro da nossa queda é o coração. Você vende fácilmente. Eu vou falar emérableu. Eu vou fadir. Eu agio o coração. Esta é a mesmo que você quer. E a mesma que você quer. Não a nada, eu não vou. A pessoa vai ficar bem? Quem é isso aqui? Todo mundo prova que você quer. Eu vou acelerar a família. Para a gestão. Eu vou acelerar a família. 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 Amém. O Senhor que Deus vai te consoler e fazer com os filhos da terra. O interno do meu pastor, não vai faltar. Ele me faz descansar e faze. Ele me faz restaurar. Ele me conduz no ovó. Me conduz em águas para o ícone. Quando eu estou pensando na hora da sopa tomando? Na vida sabia que há tomate? Mas não sei que não precisava. O eterno não bastou. Mesmo a fome. O eterno não ia. Eu venho só com a igreja sossegada. Mesmo a igreja infestada. Fica assim, amigo. O dia do que? Todo mundo está ali. Leão da obra está ali. Tu não existe por si mesmo. Você é discípulo que Deus te fez para eles. Eu ensino o seguir. Já viu, Manu? Se apanhar algo no caminho. Não vamos me perguntar. Vai continuar o que? É um modo normal. Homem normal. Se o mundo até na poubele. Se ir no nicho. A lobo de ver. A apanhar. A lobo de ver como bom. A apanhar um vidro ou um copo qualquer. É porque é importante. É porque é importante. Ele viu porque é importante. Vai lavar. Vai conter petróleo. Vai matar petróleo. Vai conter petróleo. Vai matar petróleo. Vai matar petróleo. Por que é mesmo? Não sei. Sabe? Deus para o palcom. Não está falando para o palcom. e aí e aí e aí e aí e aí Seus defeitos não te vão ser alcançados, mesmo a quem não prestar atenção de ti e não te prestar, a quem vai prestar? O que você quer dizer? A minha avião não se voltou, não se voltou, a minha avião não se voltou, a minha avião não se voltou, só que o senhor quer dizer? Qual o seu nome na dele? Viu sua mulher? Ei! Qual é o que dessa pessoa? A família, eu concordo A minha ou a sua família? Tu, volta, volta, volta Conheceu o seu nome? Eu disse que com a papá de Lorena, o quê? Deixem as pequenas orelhas do pai Deixem o que a mãe me assistiu Vá se encontrar com o pai Vá se encontrar com o pai Vá se encontrar com o pai Ou na família Ou na igreja Acompanhe o que Deus tem Acompanhe o que Deus tem Acompanhe o que Deus tem É o quê? Fonda Não prestou atenção Acompanhe o que Deus tem Ninguém se quer Acompanhe o que Deus tem Acompanhe o pastor Acompanhe o que Deus tem Acompanhe o que Deus tem Éーん Você não retorne helfen Tudo Acompanhe o que Deus tem E aprłąendo o que Deus tem Acompanhe o que Deus tem Acompanhe o que Deus tem Acompanhe o que Deus tem Que Deus tem Não lhe não é brightness Acompanhe o que Deus tem Você não felia Acompanhe ao que Deus tem O que Deus tem Não! Isso é muito bom! O que o que o que o que é meu pé se derrubou��? O que o que eu creio de Deus? Que o que eu creio de Deus? Que o que o que o que é meu pé? O que o que o que é meu pé? Que o que é meu pé? Que ser meu pé? Que ser meu pai com o próprio. Quem me cumpriu? eastern, meu pai não tem mais mesmo mais me fruguou. Eu vou cair meu partido Eu vou lhe acessar para mim os sois Eu vou te ser bem devido Eu vou transformá-lo e dar mim a minha vida Eu vou fazer porque não é importante Eu vou fazer porque não é importante Eu tenho que para mim a minha foria Eu tenho que fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Você vai ficar com a tribuição O que é que vai dizer a Sassan? Obrigado. Aham. Vamos lá! Deixa eu morrer! Eu vou te ajudar. Você está aqui para o Cristo! Deixa eu morrer! Deixa eu morrer! Deixa eu morrer! Eu vou morrer! Vou me dar um só coração! Congratulations! Vamos lá! Você está morrer! Eu vou te adaptar! Eu vou te adaptar! Eu vou te ajudar! Agora é o que eu fornei! Eu vou te dar! Você está ali! Vai acabar! E vai acabar! Eu vou te dar! Vai voltar! Eu vou te dar! Não! Não, não o irmão é assim! Como é aborgja que você vai na P Rabbit... Porque você vai nospace para mim Eric L liquid officer! Porque você vai vir agora! Tuco que vai ser assim? Porque você vai escalar! Por que Agregar só! Você vai ouvir uma relação? Vamos brincjar para 94 anos de acordo... Estamos de ouvir de vento ou de andar... Então, o que é que nós parecemos para hoje? Vamos agora! Vamos lá, vamos lá! Déjendeu isso... E não se veja cura mais a vez que o resta. O Santo Cristo. Vamos lá. Vais a resta da terra. Pero é esse também o que eu fiz. Em nome de Jesus. Leva. Olheu o Senhor. Em nome de Jesus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL